Música Neste vídeo, aprenderemos como movimentar, minutar e assinar em lote. Movimentar em lote. No painel do usuário, é necessário que o usuário clique em caixas-tarefas que possuam a funcionalidade de movimentação em lote. Por exemplo, cumprir determinações, realização de audiência, redistribuir processo, retificar dados do processo, são algumas caixas que possuem essa funcionalidade. Após acessar a caixa desejada, é exibida a lista dos processos contidos na caixa. Para selecionar os processos que serão movimentados em lote, passamos o cursor do mouse por cima do nome da tarefa, localizado acima da lista de processos da caixa-tarefa. Fica visível um botão chamado Movimentação em lote. Clique no botão Movimentar em lote, que o sistema disponibilizará uma coluna com um checkbox de seleção na relação de processos que serão exibidos. Selecione os processos que deseja movimentar em lote, e depois clique no botão Movimentar em lote, que se encontra logo abaixo da lista de processos da tarefa. Em seguida, uma nova janela se abre com a listagem de processos que foram selecionados para movimentação em lote. O sistema possibilita que a movimentação seja aplicada a todos os processos selecionados, ou permite também que o usuário escolha o movimento individual de cada processo. Após definir para onde cada processo deve ser movimentado, clique no botão Movimentar os processos. Ou, se preferir, o usuário pode cancelar a ação clicando no botão Cancelar. Clicando no botão Movimentar os processos, o sistema pede uma confirmação. Clique em Sim para confirmar a movimentação em lote. O sistema informará sobre o sucesso da operação. Depois, é só clicar no botão Fechar e conferir se o movimento foi efetivado. Caso necessite movimentar em lote processos que se encontram em páginas diferentes dentro da caixa, primeiro o usuário deve fazer a seleção dos processos de uma página, navegar para a próxima página onde estão os outros processos, fazer a seleção dos demais processos e depois clicar no botão Movimentar em lote. O sistema entende a seleção dos processos e agrupa os processos selecionados para a movimentação em lote. Quando temos números específicos de processos e não sabemos em que páginas os processos estão, devemos proceder da seguinte forma. Com a função de Movimentação em lote ativada, devemos primeiro realizar a pesquisa dos processos. Clicando na barra Pesquisar, informe o número do primeiro processo e após localizá-lo, clique no checkbox para fazer a seleção. Depois, faça nova pesquisa, informando o número do próximo processo. Após localizar o processo, clicamos no checkbox selecionando o segundo processo para a movimentação em lote. Após realizar a seleção dos processos para movimentar em lote, seguimos os procedimentos já apresentados. Minutar em lote Minutar em lote No painel do usuário, é necessário que o usuário clique em caixas-tarefas que possuam a funcionalidade de minutar em lote. As caixas de minutar são caixas que possuem essa funcionalidade. Após acessar a caixa desejada, é exibida a lista dos processos contidos na caixa. Para selecionar os processos que serão minutados em lote, passamos o cursor do mouse por cima do nome da tarefa, localizado acima da lista de processos da caixa-tarefa. Ficará visível o botão chamado Minutar em lote. Nas caixas-tarefas de minutar também possui Movimentar em lote. Atenção para a seleção da ação que deseja realizar. Clique no botão Minutar em lote que o sistema disponibilizará uma coluna com um checkbox de seleção na relação de processos que estão sendo exibidos. Selecione os processos que deseja minutar em lote e depois clique no botão Minutar em lote, que se encontra logo abaixo da lista de processos exibidos dentro da caixa-tarefa. Em seguida, uma nova janela se abre. Devemos informar o tipo de documento e selecionar o modelo. Como exemplo, utilizaremos o tipo de documento de espaço e o modelo de espaço genérico. Quando um modelo é selecionado, o sistema traz algumas linhas de código que possuem a função de vincular as informações de cada processo selecionado na minuta em lote. Não podemos deletar ou alterar essas partes da minuta. Utilize a parte central do modelo, logo abaixo do título do modelo selecionado, decisão, despacho ou sentença. Fazemos a seleção do movimento processual. Neste caso, vamos selecionar Mério Expediente. Caso tenha alguma dúvida para localizar e selecionar um movimento, assista ao vídeo Elaborar Minuta. Selecionado um movimento, devemos selecionar que transição será tomada. O sistema possibilita que a transição seja aplicada a todos os processos selecionados ou permite também que o usuário escolha uma transição individual para cada processo. Após definir a transição de cada processo, clique no botão Minutar e Movimentar os Processos. Ou, se preferir, o usuário pode cancelar a ação clicando no botão Cancelar. Clicando no botão Minutar e Movimentar os Processos, o sistema pede uma confirmação. Clique em Sim para confirmar. O sistema informará sobre o sucesso da operação. Depois, é só clicar no botão Fechar e conferir se o movimento foi efetivado. Caso necessite minutar em lote processos que se encontram em páginas diferentes dentro da caixa-tarefa, ou caso saibamos em que páginas os processos estão, é só seguir os mesmos procedimentos já apresentados anteriormente para a movimentação em lote. Assinar em lote. Funcionalidade para assinar em lote os atos ordinatórios. Seguindo os mesmos procedimentos falados anteriormente, acesse a caixa-tarefa de Assinar a Ato Ordinatório, e passando o mouse por cima do nome da tarefa, localizado acima da lista de Processos da caixa-tarefa, fica visível um botão chamado Assinatura em Lote, e outro botão Movimentar em Lote. Ative a funcionalidade de Assinar em Lote clicando no botão Assinatura em Lote. O sistema disponibilizará uma coluna com um checkbox de seleção na relação de processos que estão sendo exibidos. Selecione os processos que deseja assinar em lote, e depois clique no botão Assinatura em Lote, que se encontra logo abaixo da lista de processos da tarefa. Uma janela é aberta para que sejam assinados os processos em lote. Aguarde o assinador terminar de carregar, e depois clique em Assinar todos. Pronto! Os processos serão assinados e seguirão para a próxima tarefa. Até a próxima videoaula!